Pastor, na sua opinião, sobre campanhas na igreja, eu particularmente acho antibíblico. Não, mas totalmente, não existe isso na igreja, você ficar fazendo campanha. Mas será que isso não vem muito do Antigo Testamento, que as pessoas faziam qualquer coisinha, era sete voltas, era sete não sei o que? Será que a pessoa não acabou pegando isso para desenvolver campanha? Foram situações muito específicas que foram mostradas ali, entendeu? Eram orientações de Deus. E quando, por exemplo, a Esther, Esther mandou o povo jejuar para mudar a vontade de Deus e ela não ser morta pelo rei. Não, ela pediu para o povo orar, para o povo se colocar na condição de servo de Deus, mostrar sua humildade a Deus, entendeu? E esse negócio de campanha é uma coisa que as pessoas têm muita fé, né? Fazem muita campanha porque acreditam muito que a campanha vai trazer aquele propósito que elas apresentaram. Mas é uma coisa que deixa a pessoa meio bitolada, que nem o rapaz ontem estava falando, não sei se era ontem ou anteontem, que era 150 quintas-feiras. Pensa, se você está fazendo uma campanha, é uma coisa que você tem que fazer na sequência. E fala-se muito que você não pode quebrar. Aí a pessoa está lá com 148 campanhas feitas. Aí aconteceu um previsto muito sério e ela não participou das 149 a 150. Pensa se essa pessoa não vai ficar falando, não recebi minha bênção por isso. É um prato cheio para pastor campanheiro justificado e não ter adiantado nada. É por isso que eu não recebi minha bênção, porque eu quebrei a minha campanha. A pessoa acaba ficando bitolada com isso, sabia? A pessoa fica neurótica. E é muito complicado esse negócio de campanha. E é muito complicado esse negócio de campanha.